Eu não sabia mais sonhar Eu preferia só ficar Sozinha nessa escada Eu esquecia quem sou eu Eu refletia como eu Antes da sua chegada Você me trouxe o porquê E fez sorrir merecer E deu seu horizonte A ponte pra acessar O brilho de sol em mim A coisa toda de mim Se for Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Quando abro os olhos e me vejo O dia já se iluminou As mãos pra ir em frente Te dando bem Eu tenho pausinho E no café ao meio do dia Você prepara o que eu queria E um beijo acompanhado de ontem Do corpo que eu amarei De tanto te querer É inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado do seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me errei É inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado do seu É que eu não sabia É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Minha boca não percebe Descordar a tua pele A sua consciência Dos teus sorrisos De tudo o que é bom Que tanto amor a gente faz E nunca é demais Assim pudesse descobrir De onde vem o seu poder Onde mora o seu mistério O seu impédio Prescrito pra me absorver Todo mundo que ficou Pra trás É inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado do seu É que eu não sabia Que a vida me traria Que a vida me traria O que jamais me deu Eu me sinto confortável Que a vida me matou Eu me sinto confortável Eu me sinto confortável Eu me sinto confortável Obrigada.